Oi, tudo bem com você? Espero que você tenha respondido que sim. Eu sou o Augusto Hitler e esse é o podcast S100 em 5 minutos, onde você fica sabendo as principais notícias aqui do nosso estado. Vamos então aos destaques dessa quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Preocupação no oeste de Santa Catarina por conta da seca. Em Chapecó, por exemplo, a prefeitura decretou situação de emergência nessa quinta-feira. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito João Rodrigues e veio com um termo de compromisso para a Casam. Isso porque o município pede a perfuração de poços artesianos e pelo menos 10 caminhões-pipa para abastecer principalmente restaurantes, bares, hotéis, escolas, enfim. Chapecó vive um drama com rodízio na utilização de água e enfrenta uma das piores secas que já atingiu a principal cidade do oeste de Santa Catarina. Outras em todo o entorno, em toda a região, no extremo oeste, região de Xancherejo, Açaba, também estão sofrendo com essa estiagem. Mas vamos falar de coisa boa também aqui no podcast, né? Santa Catarina atingiu no fim da tarde dessa quinta-feira 75% da população vacinada com as duas doses contra a Covid-19. Isso significa, na prática, que 3 a cada 4 catarinenses estão com o esquema primário completo. Se a gente levar em consideração só o público vacinável, ou seja, aqueles com mais de 5 anos de idade, esse percentual salta para 80,6%. Todos esses números estão consolidados lá no monitor da vacina, projeto aqui da NSC que acompanha os dados de imunização do nosso estado. Surpresa e apreensão durante a tarde na Serra Catarinense. Uma forte chuva de granizo atingiu principalmente a cidade de Urupema, deixando a paisagem esbranquiçada. Tudo bem, né? Convenhamos que lá a neve não é algo incomum, só que dessa vez o fenômeno foi causado por pedras de gelo mesmo, não focos de gelo, né? Que se acumularam nas ruas. Um vídeo feito depois do meio-dia mostra pneus dos carros praticamente soterrados, aí entre aspas, pelo granizo. Um morador chegou a dizer que nunca tinha visto aquilo na vida. Apesar do susto e da intensidade da chuva de granizo, as prefeituras da região sinalizaram para a reportagem do Diário Catarinense que não houve ocorrências de gravidade na região. Você ouvinte se lembra do caminhão com ácido sulfúrico que derramou o produto químico no rio Garuva? Pois hoje, pouco mais de 24 horas depois do acidente, peixes começaram a aparecer mortos ali na localidade. Os primeiros resultados já confirmaram a contaminação da água e um levantamento das mortes dos animais vai ter que ser feito pela empresa dona do caminhão que causou todo esse problema ambiental de acordo com a reportagem lá do jornal A Notícia. O rio segue interditado até segunda ordem para banhista, para pescador, para pegar água, para o que seja. Esse rio não é utilizado para abastecimento, só para constar. Mas pelo menos para essas coisas, pessoal que se banha e tudo mais, o rio está interditado e a prefeitura pede que a população não use a água para nadar. De Garuva, eu desço até o Vale de Itajaí porque teve confusão na Câmara de Vereadores de Blumenau durante uma audiência pública para debater o chamado passaporte da vacina contra a Covid-19. Manifestantes contrários à exigência da vacinação chegaram a trocar socos com seguranças da Casa Legislativa. Um vídeo obtido pela reportagem do Jornal de Santa Catarina mostra o exato momento da invasão no local. Teve correria, teve pancadaria. Eu vou puxar a sardinha, obviamente, para o meu lado, né? E convido você a conferir essas imagens lá no santa.com.br. E para fechar por hoje, destacar a história das quíntuplas que receberam a vacina contra a Covid-19 em Braço Norte e no Sul do Estado. Aliás, eu sempre fico confuso quando eu falo Braço Norte e no Sul, mas enfim, pouco importa. Quíntuplas. A mãe conta que sextuplicou, com perdão da piada, os cuidados com as meninas durante a pandemia e que o recebimento da primeira dose por elas veio com uma sensação de alívio, tranquilidade, segurança. O fato é que assim, né, gente? Enquanto os negacionistas protestam contra a vacina, invadem câmaras de vereadores, enfim, protestam contra a ciência na prática, a gente já ouviu pelo menos dois exemplos nesse podcast de hoje. Vacinação que avança no Estado, já que em 75% da população, e essa história maravilhosa da família de Braço do Norte. Que tenhamos outras assim para contar. Esse foi o S100 em 5 minutos, o podcast dos veículos do NSC Total, publicado de segunda a sexta-feira. A produção hoje foi minha, de Augusto Wittner, edição de som de João Scheller e a coordenação de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir lá em nsctotal.com.br. Até amanhã, tchau.